Em conformidade com o Decreto 4.982-2004 Protocolo de Olivos, julgue o item a seguir. A outra partigo na controvérsia terá direito a contestar o recurso de revisão interposto, dentro do prazo de 15, 15, dias de notificada a apresentação de tal recurso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 21,1 A outra partigo na controvérsia terá direito a contestar o recurso de revisão interposto, dentro do prazo de 15, 15, dias de notificada a apresentação de tal recurso.